Que este vinho, este pão, Senhor, que nos das nesta hora, de fé, seja um hino de esperança, de união e de amor, seja a nossa oração. Meu Deus, a lembrança de Ti na cruz, seja a nossa paixão. Que sofreste, Jesus, seja, seja como um sinal. Seja o dia, seja a nossa voz, seja Jesus Cristo redentor. Na vida de todos nós, seja a cruz como um sinal. Que nos dá o Teu perdão. Livra-nos, Senhor, da tentação. Livra-nos de todo o mal, que este vinho, este pão. Senhor, que nos das nesta hora, de fé, seja um sempre oração. Seja o dia, seja a nossa voz, seja Jesus Cristo redentor. Que nos dá o Teu perdão. Que nos dá o Teu perdão. Que nos dá o Teu perdão. Livra-nos, Senhor, da tentação. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, do Teu perdão. Agora, nós vivemos a türder. 같amos o Teu perdão. Obrigado.